E fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Glauber do G Gamer Pro e hoje estamos dando segmento a nossa série Pokémon Alpha Safira. Esse é o episódio número 2 e deixando um aviso que as novas gravações vão ocorrer durante a madrugada para que de manhã cedo vocês já tenham acesso aos novos vídeos. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa gameplay. Eu não me lembro muito bem, mas parece que a gente tem que falar com a aura. Vamos descer aqui. Vamos lá. Vamos lá. É isso mesmo. Glauber, vem aqui depressa, temos que voltar. Tudo bem. Então, vamos lá. Será que a gente tem que ir na casa dela? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, a gente tem que ir provavelmente lá para o laboratório. É isso mesmo. Ei, Glauber, vem aqui. Vamos lá. Me disseram que você venceu a aura em combate. Muito bem. A aura ficou me ajudando com minha pesquisa durante muito tempo. Por isso, tem uma longa experiência como treinadora. Um sim decidido. Olha, Glauber. Isto é algo que inventei neste momento para minha investigação. Mas quero que você tenha. É o Apokedex. Pronto, ganhamos o nosso Apokedex. Vamos ver o que mais ele tem para nos dizer. Apokedex é um dispositivo de alta tecnologia que registra todos os pokémons que você vê ou captura. Minha pequena aura não se separa dela. Toda vez que capturo um pokémon raro e registro os dados na Apokedex, vem me ver onde quer que esteja para mostrar-me. Os pokémons e as pessoas que você vai encontrar. A natureza espera por você em todo o seu esplendor. Tem que expandir o seu mundo e saborear a experiência ao máximo enquanto completa a Apokedex. Nada me agradaria mais. Exceto que talvez você passe por aqui de vez em quando para me deixar dar uma olhada no progresso do seu Apokedex. Ah, e meu trabalho de campo está esperando por mim. Estou ansioso para começar a trabalhar. Lá vai, Glauber. Agora você também tem uma Apokedex. Que legal. Igual a Minha. Eu também tenho algo para você. Hum, será que a gente vai ganhar as famosas pokébolas? Vamos ver. Nada melhor que uma Pokébola... É isso mesmo. Nada melhor que uma Pokébola para capturar pokémons selvagens. Agora a gente vai poder capturar nossos próprios pokémons. Vamos guardar. Quando sair por aí capturando pokémons selvagens, os pokémons que lutam com você irão ficando cada vez mais fortes. Essa é uma das pérolas de sabedoria que um dos meus amigos treinadores me disse. Eu também vou me preparar para sair da vila. Tenho muita vontade de ir lá fora e encontrar com todo tipo de pokémon. Vamos aproveitar ao máximo nossa viagem, Glauber. Interessante. Vamos falar agora aqui com esse carinha, né? Quem sabe ele nos dê alguma coisa. Professor Burke estuda os habitats e a distribuição dos pokémons. O professor gosta de contar com a ajuda da aura. Eles se amam muito. Interessante. Já falei com todo mundo. Deixa eu voltar aqui na minha casa. E ver se... A nossa mãe... Recupera a nossa vida. Acho que você deveria descansar um pouco. É isso mesmo. Cuide-se, fofura. Vamos lá, vamos lá. Espera, Glauber. Quem é que está me chamando? Ah, minha mãe. Glauber, Glauber. Você já foi visitar o professor Burke? Ó, que pokémon tão bonito. Quem te deu foi o professor? Que maravilha. Se vê que você saiu igual ao seu pai. Tem jeito com os pokémons. Lá lá lá. Pensar que você já tem seu próprio pokémon. Que felicidade vai ficar o seu pai. Mas tenha cuidado, certo? E passe em casa quando quiser. Lá lá lá. Lá 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 lá. Lá lá lá. Glauber, toma. Isso aqui é do meu pai. Pelo visto, ele esqueceu de dar a você. Uma Dexinave? Ele fornece informações sobre os pokémons que vivem em uma determinada área. E outras coisas. É uma aplicação muito útil para capturar exemplares de muitas espécies diferentes. Por isso, eu já vou, que eu também quero capturar muitos pokémons com Dexinave. Hum, interessante. Enfim. Vamos fazer nossas capturas aqui. Espero que venha algo legal. Um Zig Zagum. Acho que eu vou tentar capturar ele. Capturamos. Não vou colocar nenhum apelido nele. Eu não gosto de trocar o nome dos pokémons. Vamos tentar capturar mais um. Vamos capturar isso daqui só para adicionar na Pokédex. Balançou a segunda. Balançou a terceira. Balançou a terceira. Capturamos. Não vou colocar nenhum apelido. E vamos continuar. Vamos passar aqui. Calma. Que puxinha. Capturar ela também. Ele, na verdade, que é um macho. Chegamos ao nível 8. Nossa torta. Nossa torta aqui, ele chegou ao nível 8. Bem estranho. Mas vamos lá. Não vou dar apelido para ele. Não dá para batalhar com ele. Não dá para batalhar com ele. Um pokémon. É... Movimentos incomuns. Por que não tenta se aproximar sem que ele perceba, Galbo? Olha, uma vez eu li o seguinte. Mova ligeiramente o botão desgizante para aproximar-se. Um pokémon sem que ele perceba. Vamos lá. Vamos lá. Onde é que está esse pokémon, cara? Deixa eu vir para cá, para baixo. Quem sabe ele apareça novamente. Ixi. É, como eu já capturei um, eu vou ter que derrotar esse daqui. Usar brasa. O arpo desmaiou. O arpo desmaiou. Outro pokémon. Já capturei também. Vou derrotar. Já que a gente consegue encontrar. Vamos ver. Um zigue-zague. Será que é esse? Vou tentar capturar ele também. Ela, na verdade. É uma fêmea, então. Ela. Vou tentar pegar. Zigue-zague-zague. O zigue-zague-zague foi capturado, e a gente ganhou 16 pontinhos de experiência. Apertei errado aqui. Eita. Vamos usar o Arranhar agora. Utilizar Brasa. Perceba. Apertei. Apertei. E. E. Vamos utilizar o Brasa. Vamos utilizar o Brasa. Vamos usar 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 o Brasa. Eu já falei com ela. Vamos usar o Brasa. 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 Brasa. Vamos usar o Brasa. Vamos usar o Brasa. Brasa. Vamos usar o Brasa. Brasa. Escapou. Escapou. Brasa. Vamos usar o 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 Brasa. Mais uma batalha. Vamos testar esse novo Ataque Ataque de areia Não gostei muito do ataque Então vamos utilizar o Braça Ataque de areia Outro Zig Zag Vamos derrotar ele Novamente O idioma ficou em espanhol O idioma ficou em espanhol O idioma ficou em espanhol Mandou um tailo Tirizar a brasa Nós achamos aquelas Árvores que dão berries Aqueles frutos O idioma ficou em espanhol O idioma ficou em espanhol E aí O idioma ficou em espanhol Utilizar a brasa, usar brasa novamente, usar brasa, usar brasa, usar brasa, usar brasa. De novo a aura vindo atrás de nós, com o modo procurar ativado o Dex Nave reage quando o Pokémon por perto. Isso não é muito legal? Olha pra isso aí, Glauber! Vamos ver! Chegamos a Rota 102 sem perceber. É verdade que o tempo voa quando você está se divertindo. Olha, ali está a cidade de Petalburg. Seu pai é o líder de ginásio de cidade de Petalburg, não é, Glauber? Eu acho que vou desafiar seu pai também, mas antes tenho que treinar mais. Até logo, Glauber! Deixa eu recuperar... Vou falar aqui com todo mundo, como vai o treinador de um Radião de Sorriso. Se quiser usar o Diver Neve, seu Pokémon Multineve, eu recomendo que antes você atualize seu perfil. Meu Pokémon comeu um Bai Aranjo e recuperou HP. Isso é muito legal! Existem muitos tipos de Pokémon, cada um com seus pontos fortes e fracos em relação a outros. A relação entre tipos pode fazer que um combate seja Pão Molho ou Inferno. Por exemplo, se o Torchic é do tipo Fogo, isso o torna forte contra o tipo Planta e Inseto, mas fraco contra os Pokémon de tipo Água. 3x7. Vamos passar aqui no... Nossa lojinha aqui... Vamos ver se eu compro mais alguma coisa. Vou comprar duas Pokébolas. Vou comprar dois Antídotos. Não quero mais comprar nada, deixa eu falar aqui agora com esse pessoal. Mesmo que um Pokémon seja fraco, logo se tornará mais forte. O mais importante é amá-lo. Ame seus Pokémons. Pode deixar. Vou falar aqui... Se você usa Repelente, ele mantém os Pokémons sob controle, então é muito útil se estiver com pressa. Não, infelizmente ainda não está desbloqueado para a gente. E aí, leva Antídotos com você, se for envenenado em combate a alguns de seus Pokémons. Ele irá perdendo HP até desmaiar, a menos que faça algo para remediá-lo. E não pense que saindo do combate ele vai curar sozinho, porque não é assim. Por isso, eu recomendo que você leve um bom suprimento de Antídotos quando sair para uma aventura. É... É, galerinha, por isso que eu já comprei aqui dois... Dois Antídotos. Bom... Vou dar uma salvada aqui. Deixa eu salvar... Bom, galerinha, fiz aqui 34 minutos de vídeo. E vou encerrar por aqui, porque já está bem tarde. E... Creio que... Esteja com o áudio bem grave. Então, eu vou estar corrigindo isso também esses dias. Já comprei um fone... É... Com extensor de microfone, justamente para melhorar na captação do meu áudio. E... Até a próxima. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou!